Um dos grandes domes do Rockabilly foi Roy Orbison, ele que nasceu no Texas, nos Estados Unidos. Um dos grandes domes do Rockabilly foi Roy Orbison. Um dos grandes domes do Rockabilly foi Roy Orbison. Um dos grandes domes do Rockabilly foi Roy Orbison. Um dos grandes domes do Rockabilly foi Roy Orbison. Um dos grandes domes do Rockabilly. Um dos grandes domes do Rockabilly foi Roy Orbison. Um dos grandes domes do Rockabilly foi Roy Orbison. Roy Orbison foi um influente cantor. compositor dos Estados Unidos e um dos pioneiros do Rockabilly. Um dos grandes domes do Corrificio. Hai effet. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.